Federal do Rio Grande do Norte, atua há mais de 12 anos na área de segurança de informação e hoje é professor de segurança e redes no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então ele está aqui hoje para compartilhar com a gente um pouco do conhecimento dele, que é bastante vasto, falando sobre insegurança de Android. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo o convite do Nick, nessa segunda edição da insegurança do Android, nós fizemos uma primeira versão dessa palestra no Campus Park de São Paulo, também a convite do Klaus, a quem eu agradeço representando o Nick, e trouxe alguma coisa, quem viu lá ao vivo, viu depois no YouTube a palestra, trouxe alguma novidade, a ideia é ficar sempre se atualizando, porque é uma área que não para. Na realidade, eu sou adepto do sistema operacional Linux desde 1996, trabalho com segurança desde 98 e religião à parte, aprendi a tirar um pouco de cara do sistema operacional e me apaixonei pelo sistema operacional Android, pela filosofia, pelo modo como ele funciona e até porque a base dele vem do Linux, ele pegou o melhor dos mundos e em função disso passamos a estudar o sistema operacional Android também e lá no Instituto Federal do Rio Grande do Porto, montamos um grupo de, ainda recentemente foi reconhecido pelos grupos do CNPq, e para estudar especificamente segurança e software livre, o Android foi um primeiro foco disso. Temos alguns bolsistas PBIT e PBIC trabalhando nisso aí, e a ideia é que o resultado disso seja passado para vocês. O Instituto Federal tem essa característica de ser bem prático, a ideia é não ficar dentro dos muros, estudando e escondendo o jogo, é o que encontra de novidade trazer para apresentar, e eu estou vindo aqui em nome do Instituto, trazer para vocês o que a gente está conversando, receber um feedback de vocês, trocar figurinha aí para que todo mundo possa crescer mais, aprender a se proteger ou ajudar a proteger esse novo sistema operacional. Aqui tem meu e-mail e contato, essa palestra já está, quem tiver interesse, ricardocleber.com.br CP Recife, eu disponibilizei lá, já podem baixar os slides ou depois do material do evento. Bom, aí está o grupo iniciado ano passado, quando eu fui transferido para Natal, eu estou há cinco anos no EFRN, mas inicialmente fui fazer um trabalho no interior do Estado, depois retornei para a capital, onde atualmente duas disciplinas de segurança de redes e perícia forense computacional. Devido a essa demanda na área de segurança também, atualmente estou atuando aí em curso de especialização na Uninorte, no Acre, na Estácio, em Roraima, fechamos agora Rondônia, Tocantins e Fortaleza. O Brasil todo está se especializando em segurança da informação e em computação forense especificamente. Então, nas horas vagas, sempre que possível, com autorização do Instituto, a gente vai colaborando aí nas especializações. Precisa muito de gente da área especializada na área. Então, é uma área bem interessante, quem quiser conversar sobre como se atualizar nesse tipo de atividade em perícia forense computacional. Temos um trabalho aí que foi submetido, não sei se vai passar, de perícia no Android para o IC Cyber, que vai ser no final do ano agora a Conferência Internacional de Perícias em Crimes de Informática da Polícia Federal. É uma área bem interessante. Meu objetivo aqui, como a maioria dos palestrantes do Campus Part, é atingir todos os níveis. Se alguém vem aqui que nunca viu o Android, ou só é um usuário leigo, ou, como era o caso de lá, se tem alguém aqui das operadoras de telefonia, das operadoras que mexem diretamente com equipamentos ou com a logística, com a implementação dos sistemas operacionais das máquinas, vou tentar atingir todos os níveis de forma superficial e indireta ao assunto, quando o assunto for preocupante. Então, o grupo de pesquisa GPS e SL. Só para fundamentar aí, para a gente ver como é que está o cenário atual dos smartphones, dos celulares. Até algum tempo atrás, quando se falava o que é que, em termos de tecnologia, mais atrai, tirando aí os picos de audiência da novela das sete, a televisão já não é mais esse atrativo. Antigamente se dizia que quando alguém queria diminuir as famílias, dava televisão, se a televisão queimava, as famílias aumentavam, porque era uma forma de concentrar a família ao invés de ir fazer filhos. Hoje, a realidade mudou um pouco. Temos aí, ativos no mundo, cerca de um bilhão e meio de TVs e um bilhão de pessoas que usam internet regularmente. Então, a internet se aproxima do uso da TV. Aliás, há uma grande convergência. A ideia é que telefonia, TV, internet, tudo se transforma em um serviço só. Eu acredito muito que o VoIP, com as redes banda larga, com TVs digitais, isso tudo vai se transformar em um serviço só e a ideia é que isso convive. A internet faz sua parte por um bilhão de usuários. Falando de celulares, especificamente de celulares e comparando com TV, nós temos um número bem expressivo também. Quem não viu a palestra do ano passado, que puder chutar, quantos celulares existem em uso hoje no mundo? Dá para chutar aí? Um bilhão? Mais de três bilhões de celulares ativos. A gente fala de aparelhos, inclusive aqueles com três, quatro, cinco chips. Aí estão inclusos os chinecs, os xinglings, os iPhones e os telefones convencionais. Então, quando a gente fala de três bilhões de celulares, nós estamos falando de metade da população mundial. Se nós considerássemos que cada pessoa tem um celular, em realidade não é dessa forma, muita gente tem vários telefones com várias linhas, então o número de pessoas, especificamente, é um pouco menor. Mas, falando em número de aparelhos, três bilhões, já que a população mundial, no último censo, se aproximou dos seis bilhões de pessoas. Quando a gente fala, então, sim, esses dados, eu gosto de citar a fonte, para não virar uma especulação, da OHA, daqui a pouco a gente conversa sobre ela, que é uma empresa liderada pelo Google, que faz esse tipo de pesquisa também. Falamos de celulares. Em que contexto ou quais os números de smartphones quando se compara com o celular? Ali está o PT 550, meu primeiro celular, que andava pendurado no cinto aqui, era sinônimo de status, comprado de segunda mão por R$ 2.600,00 na época. E hoje nós temos aí os smartphones tomando conta do mercado. Vamos só dar uma olhadinha nesses números, como é que está. Primeiro, o finalzinho do ano passado, esse slide já é um pouco antigo, porque é da nota de novembro de 2011, nós estamos aí perto já do final de 2012, mas já dava conta de 420 milhões de aparelhos vendidos, ou seja, 28% do mercado de celulares para smartphones, com projeção para 2016 em atingir um bilhão de dispositivos. Quando a gente fala da América Latina, 6 bilhões de dólares ou 31 milhões de unidades de smartphones na América Latina. Falando especificamente, como é que está nesse cenário a concorrência, esquecendo um pouco aqui da religião Mac, Linux, Windows, vamos falar de números aí, sem levar em conta variedade de aparelhos, somente marcas. A Samsung já superou a Apple, desde o terceiro trimestre do ano passado, em venda de smartphones, e mais recentemente, números mais atuais a isso, um em cada dois smartphones vendidos nos Estados Unidos, por exemplo, é Android, no mercado mundial, 52% de smartphones. Então, existe uma concorrência, dizem que a próxima grande concorrência não é o Android com o iOS, mas o Android com o Xing Ling. Falando aí de perícia forense, por exemplo, um grande desafio dos equipamentos que fazem perícia em celular, exatamente os celulares que não tinham uma marca específica, os afones ou coisas do tipo. Mas a indústria que dá suporte à perícia forense em computação, especificamente em celular, já criou módulos específicos. Eu estive no stand de algumas empresas no último, você sabe, eles mostraram um módulo chamado Chinex, que era um módulo específico para não ir até a marca do celular chinês, mas identificar o hardware usado nessas máquinas, que tinham certo padrão, e conseguem já identificar em torno de 75% dos celulares ou smartphones chineses, quer dizer que a coisa não está tão difícil assim, fazer perícia em celulares Xing Ling. Vamos falar do Android então, para contextualizar, quem não conhece, o Android é um sistema operacional que já cresceu forte, a base dele é o sistema operacional Linux, trouxe essa ideia de robustez e incorporou ainda algumas características específicas, onde cada aplicação tem o seu próprio nível de controle, isso quer dizer que se o usuário for atento, seguir determinadas regras. O Android, ele tem estrutura para ser mais seguro, inclusive do que o Linux, mas, repetindo a frase histórica do ano passado, o sistema operacional mais inteligente ou mais seguro é aquele que tem o usuário mais inteligente na frente. Não adianta você ter recursos de segurança, se você tem uma porta com cinco cadeados e deixa a chave dos cinco na porta. Se você deixa alguém entrar em sua casa, um desconhecido, depois que está dentro, não adianta as barreiras que você colocou. Então, da mesma forma, o sistema operacional Android, ele tem estrutura para ser seguro, mas, se você, por exemplo, dado que a gente conversa daqui a pouco, se você ruteia ou habilita o modo root no seu celular e instala deliberadamente aplicativos de fontes duvidosas, dando autorização para utilizar o modo root, você está dizendo, execute na minha máquina, execute no meu equipamento com permissão de superusuário, o que você quiser. Então, assim, qualquer um pode instalar malwares, por exemplo, o grande problema que vamos conversar daqui a pouco, em smartphones. Então, a segurança do Android, ela consiste em oferecer mecanismos de segurança atualmente mais bem preparados, pegando o melhor dos mundos aí, inclusive experiências positivas do Mac e do iOS, para tornar o sistema operacional adequado para quem sabe usar corretamente. baseado no Java, existe um módulo chamado Dalvik, uma máquina virtual Java que foi preparada especificamente para dispositivos móveis ou para o Android, e isso dá uma certa robustez na hora em que ele encapsula cada app e dá os seus níveis de controle específico. Há um arquivo chamado androidmanifest.xml para cada aplicativo do sistema operacional Android, onde você configura, por exemplo, o nível de interação entre as apps, os apps, e o nível de permissão que os usuários vão ter ao acessar cada arquivo. Seria um gerenciamento, um sistema de controle de segurança baseado em aplicação. E isso é um grande diferencial que torna o modelo a ser utilizado por usuários inteligentes que pensam em segurança. Então, falando um pouquinho da OHA, lá atrás nós temos números dela. Quem está à frente da OHA é a Google, ou o Google, como queiram, junto ou encabeçando uma grande quantidade de empresas de renome na área de hardware, software, telefonia, enfim. A cada dia mais empresas se juntam à Google na OHA, chegando atualmente a mais de 80 empresas, empresas de renome, que têm interesses, a grande maioria não filantrópicos, mas a ideia é, em participando do projeto, em participando desse projeto, otimizar ou se preparar, adequar o Android para o seu... adequar o Android para o seu equipamento, para o seu software. Então, ninguém entra na OHA por filantropia. do Android para funcionar no seu aparelho de forma plena. Nós podemos ver em números que quem não apostou nisso tem tido alguns decréscimos percentuais no mercado com relação à utilização ou compra dos seus equipamentos. A LG, por exemplo, fez uma aposta errada. A Nokia fez uma aposta errada e tem perdido em percentual os clientes, porque os seus sistemas operacionais não atendem à altura. Quando chega alguém com um novo software que começa a se popularizar no mercado e todo mundo passa a copiar, e você chega com uma marca que tem um sistema operacional proprietário que não tem um software equivalente para funcionar, isso vai criando naturalmente um certo constrangimento para a empresa que não consegue implementar e também uma frustração por parte do usuário. Por isso que o Android tem crescido também, além de outras situações, outras coisas. Bom, outra coisa, por exemplo, o código fonte aberto. Ele segue a filosofia de manter o código fonte aberto. Existem aplicações, apps e funcionalidades que são parcialmente fechadas. É o exemplo, por exemplo, do Google Maps e alguns aplicativos do Google, que apesar de serem gratuitos, eles não têm o código fonte aberto, apenas apresentam, oferecem a interface para que você possa fazer uma aplicação que use aqueles recursos. Você com um aplicativo, com um wizardzinho, com alguns cliques de next, next, next em algumas ferramentas, você consegue facilmente fazer uma aplicação que utiliza o Google Street View e faz um software bem interessante para auxiliar o seu passeio dentro da cidade. Então, o Google Street View é um dos serviços que está disponível para interfacear com o Android e com sua aplicação, embora não seja aberto. Mas, boa parte dos aplicativos tem código fonte aberto e isso é o que faz o Linux crescer e é o que faz o Android crescer também. Estando, em essência, com o código fonte aberto, mais gente toma parte, mais gente para se preocupar e implementar mecanismos de segurança, resolver problemas críticos e isso deixar o Android menos inseguro que os demais. Vamos lá, finalmente, então, falar de insegurança no Android. Eu faço um parênteses, aqui é onde começa a modificar um pouco a palestra com relação a dezembro e vou contar uma história que não tem nada a ver com o Android, tá? Ou tem. Eu não gosto de fazer afirmações polêmicas porque aprendi que o ônus da prova cabe ao acusador. Então, eu vou usar palavras de outras pessoas e situações, vocês tomam a decisão ou o entendimento que tiverem, depois a gente segue. Vou trazer uma história aqui interessante. Quem não conhece o senhor Merck, da indústria farmacêutica, que quando preparava-se para se aposentar, dizia o seguinte, que bom se fizéssemos remédios também para as pessoas sadias, assim não ficávamos dependendo das pessoas adoecerem e conseguíamos dominar o mercado. Nessa filosofia que expressa nesse artigo aí do, que tem um link aí embaixo, tem uma frase bem interessante que diz o seguinte, a indústria farmacêutica usa estratégias para multiplicar lucros, espalhando medo e transformando qualquer problema banal de saúde numa síndrome que existe tratamento. Título, a indústria bilionária da fabricação de doentes. Por que Danado Ricardo falou disso aí? Não sei, deixa aí e depois vocês olham. Eu não vou dizer porque eu coloquei isso aí. Vou só falar um pouquinho sobre a indústria bilionária do pânico no APP. quando se um sistema potencialmente, com um grande potencial comercial para se vender um software que não se precisa de fato na dimensão que se coloca, ele, quando não oferece um interface ou não oferece uma brecha para se inserir nesse mercado, se cria um terror ou um pânico fazendo especulações ou aparece um malware num bairro da China que foi instalado por alguém que mandou apertar um clique de um e-mail e, de repente, pelo potencial de fogo de sair, aparece no mundo todo dizendo um novo malware foi feito e vai danificar mais de dois bilhões segundo empresa tal. Então, eu não vou falar sobre isso aqui porque tem algumas indústrias envolvidas aí e deixo a reflexão de que nem sempre o que se diz e se atribui aos especialistas, às indústrias de fabricação de antivírus, de software, anti-malware, é verdade. Se eles vivem disso, natural, que torne isso uma coisa atrativa ou comercialmente viável para eles. Ponto, não vou prosseguir nesse assunto, deixo aí para vocês. Vou aproveitar as palavras de quem pode falar disso, o Cris de Bona, executivo do Google, que falou o que eu queria falar, mas não posso falar, quando categoricamente disse alarme sobre crise de insegurança no Android é puro charlatanismo. Todos os malware que surgiram foram resumidos, de fato, tirando três ou quatro que, de fato, infectaram aplicações no hoje Google Play, o antigo Android Market. Os outros são casos isolados que, na Rússia ou na China, em locais específicos, a partir de bases não oficiais, infectaram uma certa quantidade de dispositivos, causaram um transtorno local e que foram amparados pelos próprios desenvolvedores do Android, através de uma ferramenta que daqui a pouco eu falo para vocês que, ao contrário do antivírus, ela vai até a base onde estão instalados os malware, conseguiu remediar ou diminuir esse terror. O fato é que, eu deixo aí também o link do Cris de Bona, para reforçar que, em segurança no Android, eu não vou falar aqui sobre o pânico, sobre o terrorismo, em números que se especula de smartphones infectados. Todo mundo sabe o que é vírus, ou pelo menos a maioria deve saber, todo mundo sabe o que faz o antivírus e deixo vocês à vontade para escolher o que achar conveniente para utilizar. Reforço que eu sou usuário do Android há quase um ano e não uso antivírus e estou muito feliz com isso. Ponto. Vamos falar de insegurança no Android e, de fato, agora, o que vale a pena. Pois bem, o que nós temos nesse cenário aqui? Velhos problemas, novos problemas. Todo o legado dos problemas de segurança nos computadores que tínhamos, o que temos nos desktops ou nos notebooks, foi portado com características específicas ou com novas funcionalidades da mobilidade dos smartphones. Então, resumindo os problemas de segurança ou insegurança do Android, o que se tem é, o que era perigo no desktop também é perigo no Android. Não clique, não acesse bases indevidas. O que você tinha desse legado de orientações, a gente traz e, no final, reforço isso aí para vocês. Vou me concentrar aqui no que, de fato, é novidade no cenário de insegurança, além do que já se sabe. Só um grande problema, ainda existe, e é legado dos desktops, a curiosidade humana de clicar onde não deve, de tirar partido, pegar aquele software que é pago e, em um determinado local, tem ele de graça para baixar, e ali junto vem um pacotezinho que é o malware. Então, os maiores problemas ainda são, também, os cavalos de Troia, que vêm junto com aplicativos ou app Spandroid de fontes não confiáveis. Essa fonte pode ser, a exemplo dos desktops, um clique, um link, um site que mandou clicar em algum canto, ou pode ser a instalação de um app de origem duvidosa. É aí que a gente vai entrar, falar qual foi o impacto disso aí, o que mudou quando se fala de apps que carregam cavalos de Troia para serem inseridos ou serem implantados nos nossos smartphones. Veja aí essa notícia de agosto, de julho do ano passado, quando o Zitmo, que, na realidade, era um malware que preparava uma botnet bastante conhecida, chamada Zeus, que foi o Zitmo, é o Zeus in the mobile, que foi portada para sistemas móveis, e que o problema não foi só do Android, BlackBerry, o Windows, o Symbian, todos foram infectados também. Infectados de que forma? A forma tradicional, que se pega um cavalo de Troia. Baixe o aplicativo do seu banco, melhor do que o que o seu banco faz. Baixe o software que era pago, mas aqui é de graça. Baixe esse software que vai resolver os seus problemas de segurança. Na realidade, insere problemas de segurança. Tudo passa pela cultura de buscar as bases onde você vai baixar, onde você vai instalar o seu software. Pois bem, depois, um outro grande malware, o Ginger Master, em 23 de agosto do ano passado, eu falo especificamente desses dois, porque uma coisa se viu para despertar no Google uma postura proativa e preventiva na sua base principal, hoje, Google Play. A base de repositórios oficial do Google, ela, por essa característica de software aberto, de assumir ou de aceitar vários desenvolvedores, não havia uma preocupação preventiva com o que se colocava à disposição no Google Play, para se instalar remotamente. Depois desses dois grandes, o órgão, os dois grandes vírus que surgiram para o Android, isso aí mudou. Isso aqui era uma recomendação até então, como é que se garantia que não havia malware. Primeiro, baixar de base oficial. Aí vinha o dilema. Eu só baixo do Android Market, hoje Google Play, mas peguei o malware. Por que aconteceu isso? Porque o Google tinha essa característica de só atuar mediante denúncia. Alguém descobria que tinha um app no Google Play e denunciava, o Google ia lá, tirava o app do ar, excluía aquele desenvolvedor e avisava que quem tinha baixado aquele software específico estava com o malware instalado. Como isso se popularizou e prejudicou a própria imagem do Google, e a recomendação era de que, ou a orientação, de que o Android Market não era um repositório 100% confiável, porque a confiança só se dava depois da consolidação, a orientação era que os usuários só baixassem um app depois de um certo tempo de utilização e que as pessoas que usavam garantissem que não tinham malware. Ora, essa função deveria ser do próprio Google. Na hora em que alguém coloca um app na sua base, você verificar se ele tem um malware ou não, isso aí era um consenso da maioria dos usuários, mas o próprio Google não achava isso. Mas a força teve que fazer, e isso foi bom. Terminou sendo bom. Então, o Android Market diminui o risco, mas não garante ou não garantia quanto custava botar um malware no Android Market ou no Google Play? 25 dólares. Então, fantástico. Quem tem interesse em disseminar o malware, faz. E era muito comum você pegar uma versão de um software muito utilizado, como um leitor de PDF, código-fonte aberto, baixava, colocava o cavalo de Troia, chamava aquele software de software 1, o software X, trocava um S por um N, botava dois T's, replicava dois L's, e botava lá. Gratuito. Quando alguém chegava para baixar, dizia, ah, esse é o software do PDF. Baixava, e trazia o presentinho junto, instalava, e só depois de descobrir, avisava o Google. Estava um cenário realmente preocupante. Aí sim, uma grande preocupação até então. O que o Google fazia? Removia 21 apps do Android Marketing, 30 mil, ou 120 mil dispositivos estavam infectados. E aí surgiu aplicativos específicos para explorar uma tendência que, uma tendência de se instalar o root na máquina. E aí aumentou o dano na hora em que você autoriza o malware que está na sua máquina a funcionar como root, e você não tem mais controle. O malware passa a ter mais controle do que você. E aí vem alguns malwares, por exemplo, davam prejuízo de envio de SMS em massa, ligações, uso do seu 3G, e infecção dos seus, dos dispositivos que estivessem próximos ali. Esse foi um, um vírus mutante que foi localizado na Rússia, mas só a característica dele que era interessante, por quê? E foi um grande estopim para o Google mudar a postura, mesmo depois de, descoberto, era mais difícil se eliminar, porque ele era mutante. Qual era a grande cobrança? Google reaja, passe a agir preventivamente, fazendo um filtro de quem começa a inserir aplicativos, apps, na sua base. Então, o Google reagiu com o Google Bouncer, que já estava preparado há algum tempo, que, na realidade, consiste no óbvio que todos os apps agora, inseridos no Google Play, antes de serem disponibilizados, passam por uma triagem. Passou-se também a identificar, que antes era mais aberto, os dados das pessoas que colocam apps no Google Play, para saber se são pessoas de verdade, para não acontecer coisas do tipo, quando ia-se atrás e estava lá, esse é um caso real, dono do app, Dino da Silva Sauro, morador da rua projetada sem número. Era fácil identificar um cara como esse. E na hora que você amarra um CPF válido, um CNPJ válido, você tem pelo menos como garantir que aquele CPF, o CNPJ, nunca mais, ou por um certo período, vai conseguir colocar apps no Google Play. O fato é que, mais uma vez, abafou-se, amenizou-se, tranquilizou-se a comunidade de usuários do Android. com o Google Bouncer, temos a garantia de que, mesmo que exista, consiga furar os bloqueios, existe uma grande força, isso implica, ou reflete uma equipe preparada para identificar a malware antes de ser disponibilizado, e, consequentemente, uma diminuição radical no número de... Isso soa meio... É um paradoxo. Enquanto o Google Bouncer entra em ação e diminui o número de vírus, as indústrias de antivírus dizem, aumentou 700% o número de infecções. Vamos deixar, então, para reflexão, isso aí. Aí, sim, para mim, um dos primeiros grandes problemas de insegurança. Seria só uma tentativa de garantir a integridade de nossos aparelhos, ou a imagem da própria empresa, ou seria, na prática, um backdoor para ser comercializado ou utilizado para... para o governo, quem quer que seja. O fato é que chamou a atenção uma coisa chamada que o switch que a Google usou, estava preparado há bastante tempo, e nós assinamos sem saber na hora em que credenciamos o Google a instalar o sistema operacional em nossos dispositivos, o que o switch consiste no seguinte, botãozinho vermelho, que foi usado oficialmente uma vez, não se sabe quantas outras vezes, onde o Google entra no nosso equipamento, tira o malware e deixa tudo ok, sem que a gente saiba que ele fez isso. Para mim, isso é muito mais grave do que qualquer outra coisa, porque nem um bipzinho para dizer o Google chegou, pode entrar agora, não. Se ele está via 3G, via Wi-Fi, mas ligado na rede de alguma forma, do jeito que você acessa o Google Play, o Google acessa o seu Android, e foi isso que fez quando houve o Ginger Break que ficou fora do controle, milhares de equipamentos estavam infectados, e numa segunda-feira, aconteceu numa sexta, numa segunda-feira, nenhum equipamento estava mais infectado, porque o Google entrou pela backdoor em nossos equipamentos e retirou os malware que ali existiam e ainda aplicou o patch para que ele não entrasse novamente. Preocupante? Para mim, isso é problema se pensar ou se questionar. Foi palco ou foi motivo de conversa, por exemplo, em outra palestra que a gente conversou sobre a cyberguerra, onde o governo americano explicitamente abriu um programa pagando para quem tiver backdoors nos principais sistemas do mundo. Então, a quinta força americana tem um programa que busca de desenvolvedores ou de especialistas seriam backdoors para conseguir entrar em máquinas, verificar o seu conteúdo sem o conhecimento do usuário. Fazendo um gancho disso aí, nós temos um problema em potencial. Eu prefiro dizer, prefiro acreditar que o Google estava bem intencionado e que nos ajudou nesse caso e deixo para vocês essa reflexão. Falando de autenticação, esse problema foi resolvido, eu espero que todos passem a migrar seus smartphones para o Jujuba, para o Jiribim, porque a versão 2.3 antes da 2.3.4 trazia um probleminha que foi descoberto por uma turma da universidade lá da Alemanha. Uma coisa bem simples, aparentemente tranquila ou inocente, mas de repercussão extremamente grave. A maioria dos serviços do Google usam o Google Out Tokens, onde após o processo de autenticação do usuário, se pega, se cria um token e esse token fica sendo passado para garantir a transação, para evitar várias autenticações a cada processo de cópia, de transferência de arquivos, por exemplo, no Picasa, no Google Calendar, no Google Docs e por aí vai. O fato é que para algumas aplicações foi descoberto que o Android 2.3.3 não usava criptografia. Uma grande recomendação que foi esquecida. O que é que se fez? Capturava-se o token, pegava aquele token, simulava uma transação e enquanto não expirasse aquele token, alguém com aplicativo feito especificamente para isso se passava pelo usuário para buscar todos os dados nos serviços Google disponibilizados. graves, sim, gravíssimo. Então, aí está uma tela ali atrás aos alunos de informática que conhecem o Airshark, está ali por trás e vejam que ao invés da transação ser feita com HTTPS na hora de passar o token, é feita com HTTP e o token iria ali em branco possibilitando criar uma aplicação para se intermediar ou interceptar uma comunicação entre um smartphone e um serviço Google e capturando se fazer passar por esse usuário. Aí, uma tabelinha mostrando que até a versão 2.3.3 o problema era geral, 2.3.4 só o Picasa continuou, a 3.0 foi quando o teste foi encerrado, deixou-se em aberto a lei. Lá o nosso grupo deu prosseguimento, tem uma aluna que está dando prosseguimento pegando outros serviços também e aproveitou, colocou Facebook, Twitter e os resultados devem sair em breve para identificar o que foi feito. O fato é que a versão 4 isso foi resolvido, mas existe muita gente com a versão 2.3.3. Seja porque não sabe atualizar, seja porque o equipamento não permite atualização. Então, continua sendo crítico e grave essa questão do Google Alt Tokens. Um outro problema com relação a isso é a duração do Token. A maioria das indústrias, das empresas de segurança que trabalham com Token, o tempo de vida útil desse Token é questão de horas, no máximo um dia e o Google Alt Token ele dura 14 dias. Isso quer dizer que se você botou um login e senha no serviço do Google e isso foi gerado um Token, por 14 dias se alguém interceptar aquele Token vai poder fazer se passar por você utilizando o serviço. Isso também é grave e é uma recomendação forte reduzir esse prazo. Quem reduz isso? O Google. Nada da gente. Vamos esperar o outro lado o que faz. Falando de botnet especificamente, um tipo de malware específico ou um tipo de estrutura específica que se faz valer de malware, a entrada desses agentes das botnets se faz da mesma forma que os vírus ou os malware que a gente apresentou agora há pouco. O que é que tem de novidade em botnet comparando do cenário atual de máquinas desktop e notebooks para o cenário móvel com smartphones. Algumas novas botnets se comunicam entre os seus agentes ou os seus escravos utilizando SMS. Por isso, só que eu coloquei aqui. Então, as botnets tradicionais, máquinas são infectadas, formam um exército de zumbis para fazerem ataques de negação de serviço, ataques de phishing scan ou disseminação de malware para phishing scan. Utilizando o sistema operacional Android em smartphones, algumas botnets usam do SMS como meio de comunicação entre eles, dificultando a captura da comunicação entre os zumbis e o botmaster ou quem faz o controle dessas botnets. É o que tem de novidade e que preocupa também. Mas, qual é a recomendação então? Ora, cercar o hardware, os dados e os app's. Tudo passa por uma questão comportamental. O usuário tem que ser um elemento ativo no processo de segurança dos seus smartphones. Senão, você se torna inseguro com qualquer tipo de dispositivo computador, móvel ou fixo, desktop, notebook, netbook, tablet, por aí vai. Pois bem, algumas recomendações interessantes, também polêmicas. O que eu devo fazer com relação à segurança dos meus dados, já que os dispositivos móveis, alguém pode roubar e ter acesso ao que você tem. É caso conhecido que o uso de GPS, softwares de monitoramento tem ajudado a identificar equipamentos roubados. Lá em Natal, teve um caso que ficou muito conhecido quando uma quadrilha roubou, a mão armada entrou numa casa e levando tudo, o dono chegou e fez e disse, você não vai levar o meu tablet não? Aí ele disse, é mesmo, o que é isso? É um computador. Aí voou, aí o cara levou. Então ele entregou para ele, assim que saiu, ligou o monitoramento e identificou onde estava o GPS, ainda o carro em movimento foi com a polícia e conseguiram encontrar onde estava o tablet, recuperado tudo, tinha sido roubado. Então é interessante, sim, que se utilize esse tipo de mecanismo, mas para isso, aí é onde vem a questão, eu devo travar ou não o meu smartphone? Se você trava, o ladrão tem a tendência de desligá-lo e já tentar abri-lo para quebrar aquilo ali. Se você não trava, tem mais tempo de fazer a busca que ele vai deixar, se olhar seus joguinhos lá e deixar aberto é o tempo que você tem para correr atrás. O problema é a privacidade. Seus dados estão seguros enquanto o estado travado não se descobre como entrar, se os dados estão inseguros quando está aberto. Eu comentava, inclusive, que, por exemplo, você está livre da curiosidade de sua cônjuge se ele está travado. Então você escolhe ou o ladrão ou a mulher. Às vezes o mais perigoso é o ladrão, às vezes o mais perigoso é a mulher, vocês decidem aí. Atenção redrobada, instalação de app's. Muito cuidado, usar bases, principalmente Google Play. Se não tem como ser do Google Play, por exemplo, se o banco oferecer um app, se ele mandou por e-mail, desconfie. Vá até o banco, procure direto dele, tudo bem. Às vezes, alguém se faz passar pelo banco para mandar, isso é comum no desktop, vai mandar um APK para você instalar também e você pode estar instalando um cavalo de troia. Atualizar as aplicações sempre que disponíveis, não ficar, não vou fazer isso agora que eu estou sem tempo. Surgiu uma versão nova do seu software. Atualizar, agora não, agora não. Às vezes, aquela atualização é para corrigir um problema que você pode ser vítima em alguns minutos, por exemplo. Então, sempre que possível atualizar, fazer backups, principalmente para evitar a perda de dados significativos. Às vezes, você só guarda aquelas fotos no seu smartphone, só guarda aqueles aparelhos, aqueles documentos que você acessou e guardou no seu smartphone e isso é roubado e você não tem o seu backup. Um dado interessante que o Google fez e que recentemente entregou para que o MIT desse prosseguimento no projeto, é bem legal, chamado App Inventor, quem não conhece, é interessante esse app ou esse kit de desenvolvimento de aplicativos, onde você faz aplicativos para o smartphone sem precisar de grande conhecimento. Pega a tela, vou usar o GPS, vou usar o modo root, ou não, vou utilizar a agenda e vários wizards você faz em minutos um app bem interessante. Por que eu coloquei isso quando a gente fala de segurança? Porque aplicativos feitos com App Inventor trazem uma blindagem anti-malware. Não se consegue colocar malware em softwares feitos com App Inventor. Qual a garantia disso? Quase que um selo. O Google recebe no Google Play aplicativos feitos com App Inventor com menos restrições de filtragem do que um feito por um desconhecido. E aí tem aquela garantia ou uma garantia de que aquele aplicativo é um pouco mais seguro do que os demais. Vamos falar de um grande problema que nós conversamos no ano passado, gerou uma certa polêmica depois disso, mas que ainda é um problema. Quem ouviu falar em Carry Ikea aqui? Por gentileza, levanta a mão. Quem foi no ano passado deve ter visto isso e que é uma empresa uma empresa que já tem deixa eu passar aqui rapidinho quase 150 milhões de dispositivos com o software dela instalado e esses 150 milhões nenhum autorizou que ela instalasse isso. É um kill switch potencializado. o que é isso aí? Pois bem, é um grande big brother do nosso smartphone onde as operadoras de telefonia contratam o Carry Ikea para instalar na hora em que otimizam ou personalizam o sistema operacional de suas smartphones do nosso smartphone e tudo que se digita que se faz é enviado para a Carry Ikea. Tudo mesmo? Tudo. Inclusive funcionamento semelhante ao keylog é o que se digita por exemplo senhas que são digitadas em homebank antes do processo de criptografia elas são capturadas e são enviadas para lá. SMS às vezes que você ligou para quem você ligou sua agenda o que está na máquina tudo isso é reportado para lá. Quem descobriu essa coisa absurda foi esse cara o Trevor Eckhart e quando ele descobriu fez um vídeo que divulgou que começou a popularizar ele foi intimidado a tirar isso do ar e depois que foi intimidado pediu ajuda a instituições não governamentais de proteção à pessoa e à privacidade conseguiu esse apoio e recebeu da própria Carry Ikea e aí está o link um pedido de desculpas por ter pressionado ele a tirar isso do mercado ou tirar isso do YouTube quem quiser ver dá uma olhadinha 17 minutos o vídeo ele mostrando um celularzinho HTC recém comprado e ele colocou um grampo entre o celular e a rede de dados e tudo que ele ia digitando ia sendo enviado para Carry Ikea é uma preocupação muito grande volta a questão da paranoia que cada vez é menos paranoia e cada vez mais realidade de que tem gente espiando o que a gente está fazendo deliberadamente sem a nossa autorização quem é que está afetado Android, iOS, Nokia, Blackberry só tem um que saiu na frente que notadamente não contratou a Carry Ikea que foi a Microsoft Microsoft no seu Windows Mobile ela garantiu que não quer nem saber do Carry Ikea o iOS a Apple tinha até a versão 3.0 alguma coisa do seu software instalado devido a pressão retirou isso no Brasil as operadoras de telefonia do Brasil até o momento nenhuma se pronunciou positivamente fizemos testes nos aparelhos em Natal claro oi smartphones com claro oi e tim utilizando softwares de detecção do Carry Ikea e estávamos livres mas nos Estados Unidos tem muita gente e algumas operadoras elas não só dizem que tem como que não vão tirar porque isso faz parte de um procedimento num processo de melhorar o atendimento ao usuário eles querem aprender o perfil do usuário para melhorar os serviços ver como é que eles fazem para baratear determinados tipos de tarifa e traçar padrões o fato é que ninguém está autorizando eles a fazerem isso e são 150 milhões de equipamentos de smartphones onde está instalado o Carry Ikea monitorando tudo o que se faz esse é um problema aí uma lista de softwares que identificam e você pode procurar no Google Play lá alguns que retiram grande problema o Carry Ikea ele é tão encrostado no nosso no Android que só se pode remover no modo root aí você cai num dilema só um usuário final minha operadora disse se eu botar o modo root perco a garantia e eu não quero o Carry Ikea e ela não vai botar outro sem isso então você vai bota o modo root tira o Carry Ikea e perde a garantia da operadora enfim eu não tinha mesmo assim rootiei meu aparelho mas nem todos os usuários tem tranquilidade para estar atualizando o sistema operacional e retirando isso mas pelo menos utilizem esses detectors aí vejam se tem no equipamento de vocês e se tiver notifique sua operadora pedindo providências para retirar isso porque não foi autorizado tem vários processos contra o Carry Ikea contra as operadoras em andamento e isso pelo menos tornar isso popular para que a gente se preocupe junto é uma tarefa de todo mundo vamos lá o que tem de novidade quem aqui sabe o que é NFC NFC é um sistema bem interessante seria um o filho mais novo nova ideia do bluetooth ZigBee dos protocolos de aproximação para fazer controle de transação por exemplo a ideia de você a partir do equipamento identificar em supermercados entradas cancelas fazer pagamentos usando o telefone o NFC tem sido preparado para isso o problema é que toda nova tecnologia traz junto dela muita gente que quer ver a coisa funcionando e que não conhece de segurança e antes de ontem lá na Black Hat ao vivo na frente de todo mundo foi apresentado um grande furo dos androides com NFC na frente de todo mundo o o Charlie Miller pegou um celular se aproximou de outro e pegou todos os o histórico de navegação sem autorização de uma outra pessoa usando NFC depois fez uma navegação navegou no celular de outra pessoa sem que o celular do outro solicitasse autorização para isso então está levantado o sinal amarelo não tenho outros grandes dados foi antes de ontem mas se temos um problema de segurança atual vamos prestar atenção nos testes do NFC para se tornarem robustos desabilitar o serviço ou cobrar dos implementadores mais segurança nesse processo aí tem o link de antes de ontem da NFC News explicando como é que foi feito esse experimento bota no Google Black Hat NFC que tem muita coisa interessante aí uma coisa interessante falando de segurança e aí sim é bom se partilhar quando a coisa funciona adequadamente a funcionalidade chamada ASLR a forma como você randomiza a parte principal do seu kernel da sua pilha de gravação dentro do sistema operacional dos softwares mais críticos que é um prato cheio para os ataques conhecidos como ataques de buffer overflow onde você faz um desvio ou ataques POR programação orientada a retorno onde um código é inserido de forma maliciosa para se apropriar de uma área privilegiada de memória do sistema operacional pois bem o 4.1 o Jelly Bean o Jujuba o novo sistema operacional da Android já vem com a ASLR implementado e pronto isso vai dificultar e muito esses aplicativos que se apropriam tentam fazer ataques POR porque eu falei que é bom compartilhar porque isso já vinha sendo utilizado no iPhone e no iPad desde a versão 4.3 com sucesso foi implementado isso e outras características o 4.1 o Google se prontificou ou se empenhou em dotar o sistema operacional de mais segurança ou seja temos sim um grande grupo o OHA preocupado também nesse momento em diminuir a flexibilidade de acesso ao desenvolvimento de ferramentas oficiais para garantir um pouco mais de segurança em resumo na minha singela opinião o Android é sim um sistema operacional seguro e cabe a nós enquanto usuários usarmos o que ele tem de melhor em termos de procedimento e aplicativos para garantir isso ok o Klaus antes botava um reloginho que ficava um terror ele ficava com a contagem regressiva aí agora o cartazinho ficou legal então eu deixei esse espaço para perguntas estou à disposição de vocês a logística pessoal a gente vai abrir para perguntas como de costume a gente tem uns brindezinhos aqui uns adesivos aqui do cert do Nick para facilitar então eu vou pedir para vocês pessoal vamos fazer uma fila aqui na frente você faz a pergunta para o Ricardo e já ganha o seu brindezinho aí tá está bem baixinho bota mais para a atenção quando o senhor falou dessa questão de pessoal ter acesso a nossas informações tem alguma possibilidade de eles utilizarem isso com aquela questão da nova era do pessoal aquela questão globalização ele pode ser utilizado dessa maneira eu colocava agora há pouco que a quinta força americana tem o interesse de se houver necessidade entrar nos equipamentos que sejam para pegar informações isso chamava-se paranoia fazia teoria da conspiração e cada vez é mais verdade a ciberguerra está aí os maus criados especificamente para de uma nação para outra estão aí então não sabe o que vai se fazer com isso mas no mínimo o acesso ao nosso perfil do que a gente faz para nos vender coisas ou para saber se a gente está fazendo alguma coisa certa ou errada então não sei quem está por trás oficialmente disso eu espero que o que eles dizem querem traçar o perfil para melhorar os serviços seja verdade mas lhe confesso que eu desconfio muito disso aí eu sou o Nilson e você falou que era importante manter o smartphone atualizado por mais simples que seja a atualização então já temos aí o novo Android o Dilibin o 4.1 eu estou com 4.0 tem gente que está com 2.2 ainda muita gente eu queria saber vale a pena colocar uma atualização de rum que não seja oficial do aparelho para manter o aparelho atualizado isso torna mais seguro ou torna mais vulnerável não essas versões alternativas não são recomendáveis é preferível que você mantenha o seu 4 que foi dado pela sua operadora ver se não está com o Carry I Key e atualizar os app's do 4 do que pegar um 4.1 não oficial de um grupo ali de colegas que fez e tudo se você não tem segurança da base não é oficial mesmo correndo o risco de estar nessa política de Carry I Key das operadoras aconselho fortemente que aguarde oficialmente sair a nova versão lembrando o seguinte se você não está com o 4.1 está com o 4 não quer dizer que você está desatualizado não você está perdendo a LSR só aí mas se suas apps no 4.0 estão atualizadas já é suficiente você está preparado na versão anterior novas funcionalidades ainda não estão disponíveis mas a recomendação é aguardar viu bom dia meu nome é Felipe e recentemente o Google lançou um kit para desenvolver aplicações nativas usando C e C++ para Android você acha que isso pode aumentar a insegurança na plataforma? eu acho que o objetivo não foi implementar a segurança foi aumentar o número de desenvolvedores então o que vai se fazer com isso aí é o o que a pergunta seria o que vai se fazer com isso aí eu garanto que mais gente vai desenvolver consequentemente mais vírus vão ser desenvolvidos mais mauros vão ser desenvolvidos mas na hora que ele abre e dá uma plataforma dessa também mais gente tem autorização ou tem ferramentas para ver como implementar a segurança com isso então eu acho que é uma faca de dois gumes populariza e com a popularização mais gente interessada em fazer o que não deve mas também abrindo você oferece para quem trabalha com segurança mas ferramentas ao invés de ficar se fazendo muitas empresas ou instituições que trabalham com segurança trabalham com engenharia reversa porque os softwares são fechados porque a segurança da empresa é segurança por obscuridade não descobriram porque está escondido aqui e aí descobre furos fazendo engenharia reversa forçando alguns procedimentos na hora que isso é aberto eu acho que é saudável também para a segurança mas aumenta a popularização e consequentemente mais gente desenvolvendo o que não deve certo? Bom dia Ricardo meu nome é Lucas minha pergunta é a seguinte desde que a criptografia foi implantada no off tokens lá até que ponto é seguro acessar meus dados dos meus Google Apps em redes públicas? A segurança veja tem seriam você teria três ou cinco partes aí você próprio ou alguém fazendo passar por sua senha o dado até chegar no seu sistema operacional um keylogger podia pegar a transmissão de forma segura a chegada lá e a base do Google na hora em que você usa ou você tem a garantia que o out tokens usa HTTPS você só tem duas duas formas aí de ter o seu dado fraudado é alguém pegar a sua senha que aí se faz passar por você e entra lá ou se você desconfiar do outro lado se alguém dentro do Google há uma grande é outra teoria da conspiração que esses serviços gratuitos do Google é para traçar perfil alguém tem acesso a isso lá eu acho que é natural veja seus e-mails faça alguma coisa com ele veja seus imagens do Picasso faça alguma coisa com ela mas você garantindo que tem o o HTTPS no token pelo menos as redes abertas você está protegido porque o dado passa com o HTTPS e aí você tem o SSL por trás lhe dando a garantia de que aquele dado se for capturado não vai ser desencriptado bom dia me chama Adriel eu queria saber se existe alguma diferença quanto a segurança das aplicações entre aplicações nativas e web apps se tem alguma que é mais vulnerável que a outra são dois cenários que aparentemente diferentes eles têm o mesmo nível de preocupação de segurança tudo passa por quem desenvolve se já desenvolveu de forma maliciosa quando você fala de web apps é porque eu tenho um servidor web remoto para fazer acesso e lá tem uma aplicação se a base o local onde ele está instalado é seguro eu tenho segurança do lado de lá se o meu equipamento é seguro eu tenho segurança do lado de cá eu diria que aplicações nativas o foco a porta de entrada de Mowers ela é restrita ao seu equipamento enquanto que o web apps você tem dois locais por onde pode ter problemas e mais o meio do caminho então você tem que ter segurança no processo segurança no seu equipamento segurança na base que está remotamente seriam três então mais seguro seria aplicativo de nativos eu queria saber se o roteamento no dispositivo Android é reversível sim é reversível e tão simples quanto rotear é simples para desrotear cabe a gente e tem gente que faz isso roteia aí dá um problema no equipamento ele tira o root e vai na operadora para ter a garantia e aí alguém não, mas você não, nunca roteei e aí consegue a garantia da operadora mas pelo menos é é é fortemente recomendável que se você roteou e precisa dar o suporte da garantia não leve o equipamento como está para lá porque alegando isso ela pode se isentar do processo de garantia mas é simples hoje o o Galaxy por exemplo você não precisa nem sequer usar aplicativos baixar usar o o Kais o Kias você copiando no seu próprio cartão de memória um softwarezinho você dá autorização dá o boot na máquina carrega executa e roteia aí o processo inverso é só usar um segundo aplicativozinho você faz em 3, 5 minutos roteia e desroteia sem problema eu estava pensando o seguinte para o usuário final por exemplo eu sou tei tem um amigo que trabalha comigo que é mais nerd que eu ele é o cara que roteia desroteia então assim os equipamentos passam sempre por ele então a gente sempre está inteirado das coisas de segurança e tudo mais mas o usuário final a maioria dos usuários finais não tem nem ideia nunca imaginavam o IKey por exemplo e muitas operadoras não disponibilizam atualizações e o cara está na 2.2 porque simplesmente não tem como ir e aí o que o cara pode fazer esperar o curso natural que a gente vê a cada ano as pessoas pela própria pressão no mercado querem comprar um equipamento novo essa pessoa vai ter que trocar para o smartphone mais novo infelizmente é um cenário que é um cenário real mas não tem o que fazer o cara comprou o smartphone o hardware dele é limitado a operadora não está nem aí ele não tem conhecimento esse cara é um ele está na estatística de quem está sendo utilizado para botnet tem malware instalado lá a máquina dele está sendo utilizada ele é sondado tem um monte de coisa às vezes tem mais coisa instalada no equipamento dele por outras pessoas do que ele próprio mas não tem o que fazer não é esperar que ele use um 4.1 e o sistema de atualização automático com a banda larga e ele fique dando o ok lá nas atualizações não tem o que fazer não bom dia até que ponto quando você instala uma aplicação tem várias permissões que o usuário habilita e deixa ela atuar no seu android mas com relação a aplicações bancárias e coisas desse tipo até que ponto tem uma segurança de que alguma outra aplicação que eu autorizei pode dar o meu android ela vai sei lá vai ter o acesso barrado para esse tipo de aplicação bancária essas coisas de segurança é uma ótima pergunta pessoal eu tenho dentro do meu android um aplicativo bancário e tem um outro que eu autorizei por exemplo a funcionar em modo root eu tenho a garantia de que um não interage com o outro se a aplicação que você deu autorização tiver permissão de root para tudo você deu autorização para fazer tudo dentro do seu dispositivo mesmo o grande trunfo que nós temos que é o o android manifest xml que é um arquivo de configuração por aplicativo e aí o aplicativo bancário tem lá dizendo nenhuma outra aplicação pode acessar ou utilizar essa aplicação bancária mas você pegou uma aplicação na sua máquina e deu permissão de root o que você disse você pode fazer tudo como super usuário inclusive alterar o xml da aplicação bancária lá quer dizer que sabendo fazer é possível que uma aplicação altere a configuração e utilize a aplicação bancária e aí toda a parte de segurança vai por água abaixo é uma preocupação sim muito muito preocupante Oi Ricardo é o último aqui é o seguinte a gente sabe que existe essa dificuldade dos fabricantes de atualizarem os softwares do Android por exemplo o DeFi ultimamente está saindo com a versão 2.2.1 você vê que eles não mandam mais atualizações e é isso mesmo o que você acha de utilizar versões alternativas de SEO como Cyanogen e essas outras se for visando a segurança nesse caso específico é recomendável porque essa limitação às vezes não é nem do fabricante ele quer fazer uma versão light do celular e bota um hardware mais limitado então ele até teria interesse em lançar ele com 4.0 4.1 mas o hardware dele não suporta ele bota o 2.2.1 porque até suporta mas ficaria tão absurdamente lento que o usuário ia dizer esse celular é lento imagina o usuário final compra um celular qual é a característica lento o que ele prefere lança uma versão mais light com um sistema operacional mais antigo que é mais rápido aí tem todos os problemas de segurança se há limitações de hardware para uma versão mais confiável infelizmente é melhor que se tire o Android e coloque um outro sistema operacional que seja mais limitado mas que dê uma segurança maior do que isso aí que aí não tem os app para instalar mas também o cara fica amarrado naquilo ali Kleber muitíssimo obrigada eu que agradeço pessoal até a próxima oportunidade pessoal só encerrando aqui queria lembrar que hoje à tarde às 15h30 eu nieto eu que both Obrigado.